E olha, ainda no setor policial, dois homens foram presos por receptação após serem flagrados por policiais civis carregando mais de 50 metros de cabos elétricos. Veja na matéria do Alfredo. A Polícia Civil de Brasilândia prendeu dois homens por receptação e também por furto. Um homem de 33 anos e o outro de 27 estavam passando pela avenida Viação na cidade de Brasilândia quando foram abordados pelo delegado Tiago Passos e também por investigadores da Polícia Civil. Ambos empurravam um carrinho de reciclagem com mais de 50 metros de cabos de aço de alta tensão, a 15 de 50 milímetros. Os homens disseram para o delegado que teriam encontrado os fios jogados no caminho. Aproveitaram por estar ali jogado e pegaram para tentar vender no ferro velho. Desculpa essa que não colou para o delegado que já investigava, já que esses fios, esses fios de 50 metros, haviam sido furtados do sítio de obras da empresa Eletro. No dia 3 desse mês, os homens foram levados para a delegacia, onde foram autuados por furto e receptação. Um deles, o de 27, já tem várias passagens na polícia por furto e também receptação. E é conhecido pela polícia como Zé Pequeno, no mundo do crime famoso por realizar diversos furtos naquela região de Brasilândia.